A pessoa não queria tombar, um outro diretor? A pessoa queria derrubar o Flor de Maio. Antigamente. É, a pessoa queria derrubar. Mas o Márcio sabia, os outros não queriam. O Márcio não queria. O Márcio sabia, os outros antigos podiam ser que iriam tombar, mas o Márcio sabia. Eu falei, o Márcio tem que tombar. Aí tombou, o Barba tombou, deu... Ele não é propriamente escondado, é patrimônio, não é tombado. Porque o tombado, você nunca mais pode mexer na faixa. Não pode mexer em nada. Lá é tombado. E aí, o Márcio sabia, o Márcio sabia. E aí, o Márcio sabia, o Márcio sabia.